Uou, uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, este canal que pra estar aqui trazendo conteúdos pra você já sangrou mais lágrimas do que você imagina. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor artístico e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, esta filosofia de bar da música Blood, Sweet & Tears do BTS. E vamos nessa porque aqui, missão dada... Nossa, me lembrou o Nananá do Night United, que foi feito em um lugar também cheio de artes, foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aliás, me lembrou também o Apple Sheet da Beyoncé, que foi gravado no Louvre. Não, 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 não. Gente, olha o trampo de cenografia e iluminação, que lindo! Aqui é óbvio, não vai dar pra vocês verem perfeitamente porque, enfim, tá passando por 70 telas até chegar na sua. Mas depois vai lá e veja o clipe mesmo. Que lindo, que lindo! Que lindo! Já curti essa melodia costurada, hein? Gabriel, não sei o que é melodia. Aqui tem o vídeo pra você aprender. Outro dia eu tava conversando com o Fonzari. E aí, gente, olha só quanto é cheio de efeitos. Antigamente, quando a gente pegava, por exemplo, uma banda mais tradicional, era comum que os efeitos fossem muito limitados. Porque você tinha baixo, bateria, violão, guitarra, teclado, piano e voz. Boa, é isso. E no computador, a música sintética não estava tão desenvolvida quanto é hoje. E hoje você pega, você vê que tem vários efeitos rolando na música. E como isso vai enriquecendo, sabe? Que legal. Guita, nossa. Gente, eu também não gosto de ficar parando muito. Aham. Mas é porque isso aqui tem outra coisa muito legal de falar. Sempre um artista tem uma coisa chamada market size, que é o tamanho de mercado onde ele atua. Basicamente isso. Então, pensa assim. Se você for vender sorvete, se você tiver uma sorveteria, você vai vender pra pessoas que consomem sorvete. Entende? Pra pessoas que não consomem, elas não fazem parte do market size onde você vai atuar. Então, existe um tamanho de mercado. Quando um artista chega num patamar muito grande, ele precisa alterar um pouco algumas coisas no produto dele, ou seja, na música dele, pra ele conseguir aumentar o tamanho de mercado dele. Entende? Uma vez que na tua sorveteria, todo mundo que gosta de sorvete na cidade já tá comprando, se você quiser ter mais pessoas indo na sorveteria, você precisa começar a vender hambúrguer, por exemplo. Porque aí as pessoas que gostam de hambúrguer também vão lá. E olha que legal. Aqui a caixa, o timbre de caixa que tá rolando, ele tá fazendo a célula rítmica que é muito característica do regga town e também do vaneirão, da vaneira, do arrocha, que é um desdobramento na real. Olha só, que legal. Isso dá uma certa latinizada na música, digamos assim. E a temática da música, né gente? Gente, que legal. E sobretudo pensando na história do BTS, quanto é legal ver eles falarem disso, sabe? Essas temáticas, enfim. Eu acho isso muito legal. Eu sinto pelo menos uma espécie de força e resiliência, sobretudo nos idols, sabe? Na galera do K-pop. O tanto de rolê que tem nisso. Eu disse aqui sobre que eu admiro a força, mas também é bom a gente saber que a gente é fraco às vezes. E tá tudo bem ser fraco às vezes, tá tudo bem buscar ajuda. Faz parte, nós somos fortaleza e fraqueza. Nós somos felicidade e tristeza. Nós vamos ter esses dois momentos. O importante é a gente pedir ajuda se a gente precisar. O importante é a gente entender que tudo passa. Sobre as formas de enfeitar um arranjo, olha só que legal. No caso deles tem várias vozes que podem ser utilizadas, mas aqui nesse ponto, olha só que legal. Já tem a voz de um deles e depois entra a outra só meio que fazendo uma brincadeirinha, assim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Gente, eu imaginei a sessão disso aberta no software de edição. Nessa transição aqui tem tanta coisa rolando super legal. Olha só a modulação. E se eu chamou a sessão. Assim, eu sou um novo episode. Pemasão. 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 Amém. 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 Caraca, gente, muito bom! Meu Senhor Cristo da glória! Muito, muito, muito bom! Quanta referência, quanta coisa legal, né? Que conceito bem trabalhado. Silencia e aí aquilo incomoda e daqui a pouco ela te lança de novo, né? Isso é tão importante em música, Daniela. Você falou uma coisa tão pertinente. Porque quando uma pessoa está começando a estudar música, é comum que ela queira colocar muitas notas. Aliás, eu acho que é comum. Penso eu que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a ser menos. A gente vai deixando os excessos. É como uma escultura, sabe? Como se a nossa essência já estivesse aqui dentro e a vida vai nos ajudando nesse processo de esculpir e de deixar para trás os nossos excessos sem que a nossa essência seja trincada, seja quebrada no processo. E na música, eu penso que isso acontece também. Porque é muito comum você pegar uma obra, alguma composição, enfim, alguma coisa, um arranjo de alguém que está começando e tem muita coisa. Tem muita nota, tem muito tudo. E o mais louco é que assim, numa nota certa, numa nota encaixada, num acorde bonito, mora o êxtase da coisa. Mas no silêncio que o precede, mora o desejo pelo êxtase. Isso é tão importante. O silêncio faz com que as notas sejam valorizadas. Então é isso, gente. Um beijo na alma, paz no espírito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui tem a maratona de curiosidades musicais e eu vou deixar também em algum lugar deste vídeo. Existe a playlist de Reacts de K-Pop. Sim, tem uma playlist que não é só musical somente dos Reacts de K-Pop. Então vai lá, assiste a isso. Valeu!